A Expo Marajó já é um sucesso. Levamos cores, cheiros e muita música para o Pavilhão Brasil na Expo 2020 Dubai. Um pedacinho do Marajó para o mundo. Muito bom escenariado lá. We love Marajó! Wonderful! We're looking at the Marajó Exhibition, and we're finding out where Akai Berries come from. Most interesting. I think the design of it was unlike any other pavilion I've seen in Expo yet. The place is really vibrant. The colors are very pretty. I love the way each house has a lovely color. It's really very nice and the whole area was surrounded by water. It actually feels like we're in some other place and not Dubai. And the feeling is like we're in the Amazon, the water and everything. And we can hear the birds chirping. It's amazing! For life! Durante esses dias, a ministra Damaris Alves mostrou o potencial de desenvolvimento do maior arquipélago flúvio marítimo do mundo. O recado foi dado. Nosso objetivo aqui era mostrar para o mundo o Marajó. Nós estamos aqui no coração do mundo. Os grandes empreendimentos estão aqui. E nós viemos com muita ousadia, com muita ousadia de nossa parte, trazer o Marajó. Eu estive hoje com três ministros bemirados, inclusive o Sheik. Convidei os três para ir ao Marajó, garantir o que vão lá conhecer. Outras autoridades estiveram conosco aqui no pavilhão. Eu estive com eles. Sucesso! Bora! Bora que isso aqui continua! Tchau, tchau!